Começa agora o News Semanal, o programa de notícias do Empreendacast. Fala, galera, tudo bem? Começando mais uma News Semanal, esse formato novo que a gente começou aí no meio de junho. Espero que vocês estejam gostando. Mandem o feedback para a gente lá no Instagram, mandem por e-mail, no grupo do Telegram. A gente está super ansioso para ver o que vocês estão achando. E vamos lá, estou aqui com o Pietro da Fischer. Fala, Pietro, tudo bom? Fala, Léo, tudo bem, e você? Tudo beleza, cara. Essa semana temos algumas notícias aí, nenhuma grande atualização em relação à XP Itaú, que foi a briga da semana passada. É, parece que o assunto já foi esquecido, mas a gente tem outras notícias, outras coisas pegando fogo aqui essa semana. Você aí que está lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta EmpreendaCast. Eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que está nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive quer YVYBrasil.com. Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. Primeira notícia de hoje é que a Microsoft vai fechar as lojas físicas. Muitos têm se falado sobre o novo normal, apesar de ninguém saber muito bem o que vai ser isso. E aí a Microsoft decidiu que vai fechar grande parte das suas lojas físicas, indo na contramão de algumas empresas que têm lutado para reabrir suas lojas. E a Microsoft falou que as lojas que eles deixarem abertas vão ser mais como um centro de experiência Microsoft do que uma loja de varejo tradicional. O anúncio foi feito e até as manchetes saíram. Microsoft vai fechar todas as lojas físicas, mas não são todas. Algumas vão manter abertas e com esse centro de experiência que você comentou. Segundo a empresa, essa conversa já vinha sendo feita dentro da empresa. Já se falava muito do online ganhando relevância frente ao offline e da possibilidade de fechar algumas lojas físicas. E claro, o Covid acelerou bastante isso. Um anúncio até surpreendeu, porque é a grande maioria das lojas que vão ser fechadas. Oposto do que a Apple tem, por exemplo, a Apple tentou reabrir algumas lojas e agora está dando um passo atrás. Mas a Microsoft fala que é justamente para parar de competir com a Apple, onde a Apple teoricamente é o território da Apple, que são as lojas de tijolo ali que eles falam, as lojas físicas. E também é muito função da nova gama de produtos que a Microsoft vem lançando. Cada vez mais o software e os serviços, eles vêm ganhando espaço no faturamento e aqui tanto da Apple quanto da Microsoft. E esses serviços é muito mais fácil você vender de forma online. Não tem muito porquê você ter uma loja para vender o pacote do Office 365 ou um serviço de nuvem. Então faz sentido na estratégia a longo prazo. Não é só por causa do Covid, mas eles afirmam que o Covid acelerou bastante isso. Com certeza. E cara, eles falam lá que algumas lojas como a de Redmond, em Washington, Londres, Nova York, algumas flagships vão ser transformadas nesse centro de experiência. Eles disseram que é basicamente um lugar para interagir com os produtos. Você ter aula e tal. E não só comprar o produto de fato. Isso não é um pouco do que a Apple vem fazendo desde o lançamento da Apple Store. Claro que a gente está falando aqui de produtos da Apple basicamente físicos. O próprio MacBook, iPad, iPhone, etc. Mas quando a Apple lançou o conceito da Apple Store, tinha muito isso. Muita experiência de você poder interagir com os produtos o tempo inteiro. Você tem o Genius Bar, que você conversa com especialistas da Apple. Você faz cursos de como usar o Keynote, etc. Não é meio que um... Refletir o que a Apple faz um pouco? Eu acho que é um pouco. Vale... A Apple, você olha a loja... Primeiro, a loja tem um design todo diferente. Você olha ali dentro, ela se parece muito pouco com uma loja mesmo. Aqui no Brasil, eu não sei como está a experiência agora, mas lá fora a experiência de compra era um negócio surreal, porque não tinha caixa. Então, você vai até a bancada, escolhe o seu computador, vem alguém te atender. O cara já tem no bolso uma maquininha e ele já te faz a venda ali no balcão, que pode ser na porta da loja, quase. Você não tem aquela experiência de ir até o caixa, então, de fato, é uma experiência. Mas continua sendo uma loja física, padronizada, para vender todos os equipamentos. A gente não sabe bem como vai ser a da Microsoft ainda. Pelo que eu entendi do que eles estão falando, é algo mais focado em experiência e menos na venda. Então, e talvez... E aí, a gente tem modelos... A Amaro, por exemplo, é um modelo disso. Onde você vai na loja, experimenta, mas você pode até fazer a compra no computador deles, ou fazer em casa depois, mas eles te entregam em casa. A loja é só para você experimentar a roupa. Talvez a Microsoft vá nesse sentido. Então, deixar um monte de Xbox para o pessoal jogar, deixar um monte de computador para testar. A gente não sabe muito bem ainda, mas, de fato, quando você comparava a loja da Microsoft com a da Apple, a da Apple tinha um Q de experiência ali muito forte. E até por isso, para a Microsoft ficava difícil competir, né? Sim, com certeza, com certeza. A experiência é muito legal. Então, bom, vamos ver como é que isso vai avançar, né? Porque a gente está falando aí do futuro de uma Big Tech e do futuro do varejo também. Então, são dois tópicos que eu, particularmente, sou fanzaço. Vou acompanhar de perto isso aí. A segunda notícia de hoje é sobre o Stop Hate for Profit. Quem usa Twitter aí deve ter visto essa hashtag subindo bastante nas últimas semanas, que é um movimento de grandes empresas que resolveram pressionar as redes sociais, e aí a gente fala principalmente do Facebook, para que elas ou ela tome ações mais diretas e efetivas sobre o discurso de ódio dentro das plataformas, né? E aí isso está linkado com a notícia que a gente vai falar já já, mas grandes nomes aí como Unilever, Coca-Cola, Starbucks, só para citar alguns grandes nomes, falaram que vão suspender suas verbas de anúncio nessas plataformas. Toda a ação ali tem um site, stophateforprofit.org, e lá eles falam basicamente que eles buscam uma rede social mais justa, mais equalitária, com mais igualdade e mais liberdade. Parece que as empresas, algumas delas, inclusive das que estão aqui no... aderiram ao movimento, elas já tinham soltado notas de repúdio a conteúdos nas redes sociais, principalmente Facebook aqui, tá? Elas já tinham pressionado de outras formas as redes sociais, porque elas não queriam ter o seu serviço atrelado a um discurso de ódio. Você está olhando ali no Facebook, você está passando, vem um discurso de ódio super polarizado e depois vem a propaganda. Então você acaba atrelando. E agora parece que essas empresas, elas decidiram partir para onde dói mais no Facebook, que é no bolso. Então o movimento, ele fala especificamente de Facebook, mas algumas dessas marcas estão expandindo para outras redes como Twitter e Snapchat, e fala de suspendeu a verba de anúncio no Facebook em julho. E aí, como você falou, grandes empresas já aderiram, além de Unilever, Coca-Cola, Starbucks, tem Verizon, tem Ford, tem Honda, Adidas. Então entre aqui os maiores gastadores de dinheiro em anúncio nessas plataformas, você tem noção aqui, vai de centenas de milhões a bilhões, só nos Estados Unidos todo ano. A verba de marketing para anúncio em redes sociais dessas empresas. E o Facebook, só para complementar, ele fatura na casa dos 70 bilhões de dólares por ano, e sendo 99%, literalmente, com publicidade. Então isso é um impacto direto no faturamento do Facebook. Na semana passada, no final da semana, o Facebook caiu mais de 8%, a ação na bolsa, o Twitter caiu também, cerca de 7%. Então vai tocar onde dói, que é no bolso. Desses 70 bilhões, mais ou menos 20 bilhões já são no Instagram, mas como o movimento fala em plataformas do Facebook, isso envolve Instagram também. Sim, com certeza. E o ponto que é legal a gente pensar e discutir, é que aqui, beleza, a gente está falando de grandes empresas, que com certeza, como a gente falou dos números aqui, é um volume gigantesco, tem um potencial de impactar realmente muita gente, mas eu começo a pensar também nos pequenos varejistas, nos pequenas empresas, na verdade, em que muitas vezes o Instagram e o Facebook são o único canal de aquisição que aquela empresa tem. Então imagino que na cabeça de muitos empresários esteja uma balança de se posicionar, caso eles concordem com esse movimento, claro, e entender como isso vai prejudicar o seu faturamento. Porque se a gente está falando aqui de Unilever, Coca-Cola, Starbucks, são empresas que têm zilhões de canais de aquisição, têm marcas fortíssimas e vão continuar vendendo. É possível que caia um pouco a venda? É possível, mas eles vão continuar com certeza com resultados super expressivos. Mas aí com aquela pizzaria da esquina, ali do bairro, ou uma padaria que usa o Instagram para impulsionar as vendas, uma loja de roupa, por exemplo, pequenos empresários, acho que vai ser uma discussão interessante de ver como é que vai ser a adoção também em relação a isso. Essa semana teve uma reunião, parece, entre representantes de algumas dessas empresas e o Facebook, ele chamou essa reunião para conversar, do tipo, gente, calma, não vamos parar. Mas parece que não deu muito certo, as empresas saíram falando que o Facebook estava disposto a mudar pouquíssima coisa, e isso é uma coisa que bate de frente com o modelo da rede social em si, né? Porque uma rede social, ela acaba viciando as pessoas, porque as pessoas olham ali conteúdos que são interessantes. Então, se você gosta de determinado conteúdo, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele nada a ver com política, você acha na rede social os seus nichos. E aí acaba construindo as bolhas de conteúdo, onde quem é de direita só vê conteúdo de direita, quem é de esquerda só vê conteúdo de esquerda, quem é nacionalista só vê conteúdo nacionalista. E é por isso que as pessoas acabam acessando. E a partir do momento que você obriga a rede social a moderar isso e a não mostrar conteúdo, certos tipos de conteúdo para as pessoas, mesmo que elas queiram ver aquilo, você está ferindo direto o modelo de negócio da rede social de atrair o usuário. Então, o Facebook aqui, ele está numa situação um pouco difícil. É, com certeza. Eu até twittei essa semana sobre isso, né? Que muita gente, né? Antes de começar esse tipo de movimento, tinha aquele discurso de ah, o Facebook é muito grande, realmente eles são gigantescos, eles nunca vão ficar pequenos, porque se surgir alguma coisa, eles vão lá e compram, como Instagram, WhatsApp e tal. Mas acho que, assim, esse movimento, ele tem toda a parte social, que é super importante, mas isso também mostra que essas big techs, elas têm pontos que elas estão vulneráveis, né? Do ponto de vista de negócio. Então, não é um conglomerado eterno que vai dominar o mundo para sempre, né? Acho que vale a gente refletir sobre isso também. É, diferente das outras big techs, o Facebook tem a sua receita concentradíssima em anúncio. 99% dos 70 bilhões vende anúncio. Diferente de Apple que vende produto, vende serviço, vende software, Amazon também, Microsoft também, o Facebook tem uma linha de receita prioritária que é anúncio. Relevante, né? Relevante. Quando você começa a bater nesse ponto, para eles vira uma situação muito sensível. Com certeza. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o empreendacast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontre os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br Siga também nas redes sociais arroba Verity Digital. Lembrando que Verity é com T-Y no final. E ainda falando sobre redes sociais, sobre posicionamentos políticos como um todo, a gente vem para a próxima notícia que é a batalha do Trump contra as redes sociais. Depois ele começou a ter os tweets, alguns tweets tagueados, uma tagzinha de possível fake news. Agora foi o Twitch, aquela plataforma de streaming de jogos, suspendeu o canal do Trump por conduta de ódio, como ele falava. Pegando aqui um pouco de retrospecto, como você falou ali, acho que dois meses atrás, mais ou menos, o Twitter tagueou três tweets do Trump como possível fake news. O Trump ficou irritadíssimo, falou que aquilo era censura e falou que as redes sociais tinham um viés contra os conservadores. E dois dias depois ele foi lá e assinou uma ordem executiva, que é como se fosse um decreto aqui no Brasil, tentando diminuir o poder que as redes sociais têm para moderar as coisas. Explicando aqui o contexto um pouco, nos Estados Unidos tem uma lei que beneficia as redes sociais que fala que elas podem moderar os conteúdos que são postados ali dentro e elas não são responsabilizadas civil e judicialmente também pelos conteúdos compartilhados ali. Então, como se fosse ali o parquinho delas, elas podem moderar o que acontece ali, tirar conteúdo ou não, mas se tiver algum conteúdo ali que é agressivo a alguém, ela não é penalizada, quem é penalizado é o usuário que fez a postagem. A rede social fala que ela dá o espaço para as pessoas se expressarem, né? Isso. Que o que foi dito não foi ela que falou, então ela se isenta dessa responsabilidade. Isso. E ao mesmo tempo, se ela quiser, ela pode moderar esse conteúdo. Ela pode tirar ou indicar conteúdo para ser visto por outras pessoas ou não. O decreto do Trump, na verdade a ordem executiva, ela buscava tirar um pouco desse poder. E aí vieram vários experts falando que essa ordem executiva não tem efeito prático nenhum, o Trump não tem autoridade legal nesse assunto e era mais uma bravata ali, mais um teatrinho, mas ele está em guerra com as redes sociais e aí essa semana veio o tweet e suspendeu a conta dele. O tweet, vale lembrar, é da Amazon, outra big tech. E aí as redes sociais, elas ficam aqui, tem de um lado as pessoas que estão postando conteúdo ali falando que elas têm a liberdade de expressão delas está sendo tulida, que elas deveriam poder postar o que elas querem e do outro você tem as empresas falando olha, não quero meu conteúdo associado a um conteúdo de ódio. Então é um movimento bem interessante de se ver. A gente tem uma nova rede social agora surgindo que é o TikTok. Então vamos ver como anda esse modelo de negócio e como elas se acomodam ali nos públicos. Com certeza. E assim, lembrando que no caso do Trump, boa parte da ascensão dele e boa parte da plataforma de conversa dele com o eleitorado, até para testar propostas, é pelas redes sociais. O próprio Twitter acaba sendo um dos principais canais que ele tem para se relacionar com as pessoas e com cidadãos como um todo na verdade. E é interessante que esse ano a gente tem a eleição presidencial nos Estados Unidos, ou estou errado? Tá certo, tá certo. Lá em novembro. E esse é um outro ponto muito delicado. A importância que as redes sociais tomaram nas eleições, nos movimentos democráticos. Hoje, você tem o pessoal ali no TikTok organizando o protesto nos Estados Unidos e o Trump atacando essas pessoas também. Mas ao mesmo tempo, você teve uma eleição ganha no Facebook e no Twitter, praticamente. Vale lembrar ali os escândalos de Cambridge Analytica, da intervenção russa nas eleições americanas. Então, as redes sociais ganharam uma importância gigante, um poder gigante, que eles não sabem ainda bem como usar isso. Porque isso nunca aconteceu. Você tem um ente privado que tem uma influência gigantesca em processos democráticos de países. Então, é uma situação bem delicada. Com certeza. Vamos ver aí, para quem está próximo desse mundo de marketing digital, de comportamento digital como um todo, vai ser um ano de muito aprendizado, né? De olhar o que está acontecendo e acho que de amadurecimento como um todo, né? Acho que desde a eleição do Obama, né, que os canais digitais começaram a ter muito mais relevância no resultado das eleições, no engajamento dos eleitores, principalmente nos Estados Unidos. Que no Brasil também a gente viu nas últimas eleições, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, sendo também canais super relevantes de compartilhamento de informações. E isso só vai amadurecer, né? A gente só torce aí que seja para o melhor da sociedade e não para o melhor de um resultado de um ou de outro, né? Exato. Você lembrou bem. Acho que a campanha do Obama foi a primeira a entender ali, de fato, a importância e o efeito das redes sociais. Eles focaram bastante nisso e eu entendo a revolta do Trump ali é porque o Twitter era a base dele. Tudo que ele queria falar, ele falava primeiro no Twitter. E foi logo o Twitter que colocou três tweets dele como possível fake news. É, deve ter machucado ali. Indo para a próxima notícia de hoje, a Índia proibiu aí alguns aplicativos chineses, né? Nessa segunda-feira, ainda anunciou que vai proibir 59 aplicativos chineses, entre eles o TikTok, que a gente já comentou aqui hoje, e o WeChat, que é um monstro. E o que a Índia citou foi preocupações com a segurança do país, né? E aí vale lembrar que nas últimas notícias a gente viu uma escalada na disputa para uma área de fronteira entre países no Himalaia, com a morte aí de pelo menos 20 soldados indianos e um número não confirmado de chineses. Então tem essa questão também política aí que influencia no contexto geral, né? Tem ali uma área nos Himalaias que ela não tem uma fronteira muito bem definida, que ali neva muito, aí sobe neve, aí desce neve, você não sabe direito onde está, e os dois países estão com uma presença militar forte lá, tem um acordo de não armamento na região, e essa briga que matou, os indianos falam que morreram 40 e poucos chineses, os chineses não confirmam isso, mas o que se sabe um pouco é que morreram mais ou menos 20 a 30 soldados indianos, mas essa briga foi com pau, pedra e ferro. Assim, idade média, não foi uma guerra, e aí depois disso, as escaladas elas vinham crescendo, teve um dia que os indianos avançaram na fronteira, os chineses entraram em confronto, aí os indianos voltaram, até que teve essa escalada e morreram aqui algumas dezenas de soldados, aí os dois países colocaram panos quentes, esses dois países, eles têm ali uma guerra declarada por um posicionamento, a Índia, quando começaram a guerra americana lá, comercial com a China, a Índia falou que estava preparada, que tinha população, que tinha estrutura para receber todas as fábricas chinesas que quisessem migrar para a Índia, então tem uma disputa geopolítica forte na região, e isso foi, obviamente, levado para o campo tecnológico, a gente sabe que essas potências, elas brigam por diversos meios e a tecnologia é um deles, vale lembrar os cyberataques recentes aqui, então teve a proibição do TikTok, do WeChat, de mais 57 aplicativos chineses, a população indiana é uma população relevante, então faz diferença, o maior mercado do TikTok fora da China, né? É, você mencionou o TikTok, semana passada saiu um vídeo no Twitter, quando o iPhone, quando a Apple lançou o iOS 14, o iOS tem uma funcionalidade lá que ele mostra o que os aplicativos estão copiando do seu clipboard lá, um cara que estava digitando no TikTok, ficava mostrando o tempo inteiro um aviso de que o TikTok estava copiando dados do Instagram do iPhone daquela pessoa, e aí saiu na manchetes, o TikTok é pego espionando usuários de iPhone, o TikTok veio falando que não, não era bem isso, que aquilo era um algoritmo de segurança, que checava se as pessoas não estavam compartilhando spam, deu um blá 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 clássico ali, mas em abril, vale lembrar que o TikTok já tinha falado que ia parar com algumas práticas invasivas, que eles assumiram que eram invasivas, mas pelo visto não pararam tanto assim e continuam, não que isso seja uma novidade, o Mark Zuckerberg está aí para lembrar a gente de que nossos dados já são deles há muito tempo, mas agora com essa questão em pauta, é mais um ponto aqui, e engraçado porque foi alguns dias depois de sair essa notícia do TikTok, veio o banimento dos aplicativos chineses na Índia. Sim, com certeza. E só para quem não lembra o tamanho da Índia, eles têm quase 1.4 bilhões de pessoas, isso dá mais de seis populações inteiras do Brasil, é gente para caramba. De fato, é um mercado bastante relevante para todos esses softwares que a gente falou, esses aplicativos, e acho que a gente encerrou as grandes notícias de hoje, acho que vale citar o quanto tecnologia e política estão interligados. Um aplicativo não é mais só um aplicativo, ele passa a ser uma plataforma de relacionamento muito mais complexa e trazer as pessoas para dentro com costumes diferentes, envolvendo outras linhas da própria economia, da própria geopolítica, como o Pietro comentou. Então, tudo isso vai se tornando cada vez mais complexo, para a gente começar a olhar não só os aplicativos ou os softwares, como só uma caixinha bonitinha que me ajuda a fazer alguma coisa. Tem todo um contexto maior por trás envolvido com isso. Além da gente saber que a China não é exatamente uma democracia e as empresas mesmo privadas lá, elas não são exatamente livres e independentes. Tem uma colaboração maior de todas essas empresas de tecnologia com o governo chinês do que tem das empresas americanas com o governo americano. Então, vale lembrar um pouco, voltando mais atrás ainda, a briga do 5G lá, Estados Unidos proibindo a Huawei. Então, tem esse viés ainda de que as empresas chinesas, elas são muito ligadas ao governo. Sim, com certeza. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado pra você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos pra terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos pra deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br Então, bom, chegando aqui ao final, gente, do mais um episódio, vamos pras notícias rápidas, que a gente colocou a partir do último episódio. Alguns que a gente cita rapidinho, que valem ser mencionados, e aí quem quiser pode ir aprofundando um pouquinho mais na sua plataforma de preferência. A primeira é a XP, que adquiriu uma fatia majoritária na Adianta, também é uma fintech de antecipação de recebíveis, é isso, Pietro? É isso. Adianta, ela propõe pra grandes empresas que elas usem o próprio caixa pra antecipar pra seus clientes e assim remunerar o seu caixa. Então, Supply Chain Finance. A XP tinha adquirido mês passado a Flipper, que é um agregador ali de investimentos, e vale lembrar que no grupo, no XP Inc, no grupo da XP, você tem a Rico e a Clear, que são duas corretoras que foram compradas lá atrás. Então, o pessoal que tem conta na Rico, na Clear, vocês são XP também. E a InfoMoney também é do grupo XP. E tem ali o Leader, que é uma rede social que a XP tentou criar, acho que não tracionou muito ainda. E tem o Speed, que é uma outra plataforma da XP. Então, é um grupo. A XP, muito parecida com a Stone, já está virando mais uma holding do que uma única empresa. Próxima notícia é da Amazon, que segue sua escalada de compra de empresas. E agora comprou a Zux, que é uma empresa de carro autônomo, por um pouquinho mais de um bilhão de dólares. É isso, eles pagaram 1.2 bi de dólares, segundo a reportagem do Wall Street Journal. A Amazon falou que, a princípio, vai continuar a marca separada da empresa, a empresa vai ter independência. Lembrando aqui que a Zux, ela é para veículos autônomos, então, que eles chamam lá de Ride Hailing, que é para transporte de passageiros, não para cadeia logística. A Amazon já fez alguns testes com outras empresas para a sua cadeia logística, então, até tinha usado ali uma startup que tem caminhões autônomos para fazer entregas. Investiu numa startup chamada Aurora, que é de veículos autônomos também, mas agora comprou a Azul e, a princípio, vai deixar a Azul que seguiu o caminho dela com o transporte de passageiros, mas talvez, no futuro, tenha uma integração com a cadeia logística da Amazon. E mais um aí, se aprofundando no mercado de carros autônomos. Tesla já, obviamente, Uber, Google, então, tem mais um aí nesse mercado. Próxima notícia da Oscar Health, que é uma das maiores insurtechs do mundo relacionada ao mercado de saúde, que captou 225 milhões de dólares. É isso. Com essa nova captação, o total da montanha de captado da empresa supera 1.5 bid de dólar. Não foi revelado o valuation dessa última captação. Na anterior, a Oscar tinha sido avaliada a 3.2, 3.5 bid de dólar, se não me engano, e é uma das maiores, acho que se não a maior agora, insurtech do mundo. E só para falar um pouquinho de captação, essa semana a gente entrevistou o Alessio, que é CEO do Pipefy, já já vai estar aí no nosso feed, uma entrevista super legal, e ele comentou uma coisa que a gente tinha lido já, mas eu achei muito bom ouvir da boca dele, que quando um empreendedor captar tanto dinheiro assim, nunca diga parabéns, só diga boa sorte, porque o cara vai ter uma meta gigantesca para entregar, um crescimento bastante considerável num período de um ano, um ano e meio, dois anos, com certeza é uma jornada bem dolorosa. E a última notícia de hoje, para a gente encerrar aqui o papo, é que a marca de roupa de ginástica Lululemon, que é também bem famosa nos Estados Unidos, domina São Francisco, comprou uma startup chamada Mirror por 500 milhões de dólares. Outra pechincha, nossa linha de coisas baratas aqui que a gente está falando, mas a Lululemon falou uma startup de roupa de ginástica ali, eles estão mirando um pouco ali o que está acontecendo com a Peloton, a Peloton é uma startup de bicicleta ali, ela tem uma bicicleta ergométrica que fica parada na sua casa, tem um visor, ele tem aulas, ela tem meio que uma rede social ali dentro onde as pessoas competem internamente e ganham prêmios, alcançam níveis, com todo mundo tem que ficar em casa no Corona, é óbvio, as ações da Peloton subiram quase 100% esse ano já, e a Lululemon decidiu entrar nesse mercado de hardware para atividades em casa, e aí eu fui pesquisar o que era a Mirror, eu não conhecia, e assim, é um espelho que custa 1.500 dólares, que você coloca na parede da sua casa e tem aula de ginástica por streaming e eles cobram 40 reais por mês pelas aulas, é basicamente isso, eu não sei assim, de verdade, qual que é o alcance desse mercado, porque se você paga 1.500 dólares num espelho para ele te dar aula e aí você ainda paga 40 dólares por mês, tudo bem, a Peloton também não é barata, a bicicleta lá. É caro pra caramba, né? É, mas vamos ver, vamos ver, é um espelho com personal dentro, então... É, tem que... Vai entender, né? Esse tipo de coisa acaba gerando ainda mais aquele tipo de comentário de que muitos desses investimentos são pelo hype, não são negócios que necessariamente se provam que ficam de pé, né, sozinhos. Mas também, como a gente vê por aí, os críticos de Venture Capital acertam em 9 das 10 críticas que eles fazem, só que quando eles erram, eles erram por vários bilhões, né? É isso. Tem que esperar um pouquinho pra ver. É, das duas, ou esse espelho vai ser um sucesso, vai ter a casa de todo mundo ou vai ficar num nicho ali de pessoas, tem que ver também, né? As pessoas estão malhando em casa agora por uma situação de momento também, não sei se quando isso acabar, o pessoal não vai querer sair de casa pra fazer exercício de novo. Mas é interessante, a Peloton já vinha nesse movimento de que as pessoas querem cada vez mais malhar em casa, mas mesmo assim estarem conectadas com outras pessoas, porque tem ali a parte social de você ir pra uma academia. Mas vamos ver. Gente, é isso. Chegamos aí ao término de mais um Anil Semanal. Tô gostando demais de fazer esse formato aqui com o Pietro. Só citar aqui algumas fontes que a gente usou, né, que vale a pena vocês irem atrás aí, que são não só em relação a essas notícias, mas várias outras. Então, a gente tem a Forbes, tem o Tecmundo aqui do Brasil, Neofeed, né, que é presença constante aqui na nossa referência, e o próprio Tecrunch, né, também que é um site super legal. Então, gente, obrigado mais uma vez. Muito feliz de a gente estar vendo aí, muita gente ouvindo, né, a Anil Semanal. Quem tá aqui pela primeira vez, escuta aí os outros formatos que a gente tem aqui no Empreenda Cash. Tem entrevista, tem mesa redonda, tem as pílulas, tanto com a Amuri quanto com o Diogo Garcia. Entra lá no site, que tem o link pro Telegram. A gente bateu mais de mil pessoas essa semana no grupo do Telegram. Então, foi um marco bem feliz aí pra gente. Mas a gente sabe que tem muita gente ainda pra entrar. Tem muito sonhador pra juntar aí no nosso grupo e ajudar nas discussões. E é isso. Pietro, obrigado aí mais uma vez, cara. Valeu, Leo. Eu que agradeço. Pessoal também, segue a Fischer lá nas redes. E é isso aí. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço e tchau! E aí, olha só. Presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também na sua jornada te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio.